Um brinquedo e um kit de alimento que vai ser doado para o Cantinho do Céu. Vai ter vários artistas e a gente vai fazer esse evento lá em prol do Cantinho do Céu. Começando a filantropia. É isso aí, né? Vamos estar lá ajudando, dando uma força para você, Pedrinho. Uma causa nobre, né? Pode contar, Pedro Boudrinho e Gabriel estão lá para ajudar o Cantinho do Céu sempre. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto, galera. Obrigado. Obrigado a você. Feliz Natal para vocês todos. Feliz Ano Novo. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Flash Panfletagens. Distribuição de folhetos em Ribeirão e toda a região. 14 anos de tradição e qualidade. Eleita a melhor empresa de panfletagens de Ribeirão e região. Frota de seis veículos. Equipes uniformizadas. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Três nove sete quatro doze zero oito. www.flashpanfletagem.com.br A Kamikaze Esportes. Conhecida em todo o Brasil pela fabricação de kimonos para artes marciais. Agora também é estamparia digital. Personalizamos uniformes esportivos. Camisetas promocionais, sabadas, etiquetas e muito mais. Solicite já o seu orçamento na Kamikaze Esportes. Rua João Ramalho, quinhentos e oitenta e três, Campos Elíseos. Fone três dois três quatro dois meia oito três. Três dois três quatro dois meia oito três. Ou acesse kamikazesportes.com.br. Kamikaze Esportes. A marca de quem luta. Atenção investidores. Apartamentos de um dormitório a preço de custo real na Nova Ribeirânia. Logo atrás da UNAEP. Obras iniciadas e entrega para setembro de dois mil e dezessete. A partir de apenas cento e dez mil reais. Com pequena entrada e saldo direto com a construtora. Agende atendimento personalizado com os nossos corretores. Imobiliária Inês Imóveis. Três meia dois quatro oito três vinte e três. Três meia dois quatro oito três vinte e três. www.inesimoveis.com.br. Ribeirão Caltrifest. Toma aqui a equipe inteira. Todo mundo da imprensa. Mais um programa. Tudo aqui. E vai deixar a mensagem de Natal dele aí. Que a gente vai pular no programa. Esse ano. 2014 está acabando. O que você deseja. Para todos os nossos espectadores. Para todos os ouvintes. E também para os seus familiares. De fim de ano e de Natal. Para o pessoal de casa aí. Se 2014 foi bom para você. 2015 com certeza vai ser muito melhor. É só você acreditar. Agora se teve algum probleminha em 2014. Alguma coisa que não satisfez a sua expectativa. Serve de lição. Vai corrigir isso. Agora em 2015. Um ótimo Natal para você. Para toda a sua família. E um excelente ano novo. Para todos os ouvintes. Os telespectadores. Do programa Agenda Comercial. E do Tudo Aqui também. Tudo Aqui também. Faço minhas palavras do Carlos. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Um próximo ano novo. E muita saúde e paz para todos. Bom. Papai Noel vem vindo com o saco. Cheio aí de presente. Não vale saúde e paz. É objeto. Qual é o seu desejo de Natal? Rapaz. Vamos trocar meu carro. Trocar meu carro. Qual carro? Meu carro é um Fox. Mas poderia ser um Camaro hoje. Camaro hoje está de bom tamanho. Tinha que ser amarelo? Não poderia ser branco. O amarelo está muito batido. Está muito explorado. O que você deseja do Papai Noel? Eu desejo ir para a praia. É mais fácil que eu tenho rapaz. Eu desejo ir para a praia. Passar um final de ano tranquilo na praia. Tomar uma água de copa. E como a gente tem aquele. Pedaço de amor no nosso programa. Beijinho de amor. Aí ó. E aí o que a gente deseja. Para todos os telespectadores de Natal. E feliz ano novo. É isso aí. Até a gente vai para o intervalo e volta. Já já. Estamos aqui no Macau Lanches. Aqui na Avenida do Café. E a gente vai mostrar para você o lanche feito na hora. Vem cá. Chega comigo. Para você entrar na cozinha no Macau Lanches tem que ter higiene absoluta. Então tem aqui a toquinha. Vamos mostrar os lanches aqui. O tamanho do lanche rapaz. Vem para cá. Chega aí. Olha o tamanho desse pão francês rapaz. Isso não é pão. Isso aqui é uma bisnaga. Olha o tamanho. Olha lá o lanche. Vamos mostrar o lanche. Atrapalhar o chapeiro aqui ó. Olha o lanche ali fazendo. Olha que delícia. Aqui ao vivo. Escuta só o barulho na chapa. E aqui tem especialidade em lanche de todo quanto é jeito. Tem x-tudo, x-salada, tem tudo. Tem até x-macau. Então você está vendo aí. Macau Lanches aqui na Avenida do Café. 186. Tem o delivery deles que é o telefone 3610-1685. Precisou de um lanche é só você ligar. Vai ser rapidinho para te entregar. Macau Lanches. Palma da mão. 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 É o seguinte. Hum, que tal uma refeição de qualidade e saudável? No centro de Ribeirão Preto é restaurante Trípoli. A grande novidade é o pronto saudável. Alimentação balanceada para você atleta. E peça o seu Marmitex na Marmitaria Trípoli. Acesse o nosso site. Restaurante Trípoli.com.br ou ligue 16-3237-9100. Todos os participantes, todas as pessoas que fazem o que você está vendo, às vezes você não vê porque está de trás da câmera. Mas é um excelente profissional que leva as imagens para você. Esse aqui é da Band. Vamos falar da Band não, rapaz. Da Record. Olha aí, rapaz. Vai ver. Mas vamos falar o nome dele. É o Aurélio. O Aurélio está aqui do meu lado. Eu falei Band para zoar. Mas é ele da Record. Então ele vai provavelmente fazer algumas coberturas com a gente também. Provavelmente. Não sei. Se ele tiver a oportunidade. E ele vai deixar sua mensagem de Natal para a família dele, para os telespectadores, para todos os ouvintes, para quem estiver assistindo. Não é isso? Com certeza. Um Natal de saúde, paz, prosperidade a todos e muita harmonia no lar de vocês. E para os teus parentes? Ah, para os meus parentes também. Mesma coisa, né? Muita paz, muita luz, muita alegria, muito amor, carinho. Aquela confraternização que a gente tem todo ano. Um beijão para todo mundo e para todo mundo que assiste o programa aqui de safera. E o Papai Noel vem trazendo um saco cheio de presente. Não vale saúde e paz, não. Tem que ser objeto. Se você pudesse desejar alguma coisa, para ganhar alguma coisa, o que você deseja? Ó, sinceramente, eu queria um Play 4. Eu não quero um Xbox, não é que um Play 4. É feio, rapaz. Vai vendo. É para dividir com meus filhos, né? Porque aí joga todo mundo junto. O Xbox já tem. Já tem, rapaz. Vai vendo. Então o negócio está feio mesmo. Eu quero um Play 4, Papai Noel. Play 4. Play 4. O Papai Noel vai levar para a casa dele o Play 4, que o Papai Noel atende a todos os desejos. Você que está assistindo o meu programa aí, pede para o Papai Noel. Mas além disso, pede para ele que nosso país, o ano que vem, seja o melhor. Que esse pessimismo que 2015 vai ser ruim, que isso não aconteça. Que essa nuvem negra passe de 2014 e suma. Porque a gente precisa de um país melhor, que até no vôlei foi descoberto já, que infelizmente tem problema de subfaturamento. É difícil, né? É, eu acho que o Brasil tem essa característica há muito tempo. O povo brasileiro tem que mudar. Está na hora de acabar. Está na hora de acabar. O nosso governo tem esse interesse nisso, né? Porque nós somos reflexo do nosso governo. Seu país está da maneira que está, porque quem está lá em cima é que está fazendo isso. A gente só se comporta da maneira que está acontecendo as coisas aí, né? Agora você vê, Petrobras, 280 milhões virou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Quantas casas dá para construir, hospital, escola e creche? Não, mas isso que foi o que descobriram, né? Foi o que relataram. Mas tem mais. Tem mais, é claro que tem mais. Não é só Petrobras, não. Tem muito mais coisa envolvida aí no meio. Até o trem, Petrobras, e não é sigla. Não é partido, é todos partidos. Não dá para falar nível de Brasil, não. Ribeirão Preto também. E tem muita coisa. E a gente que é simplesmente um município e é uma pessoa comum, sofre com isso. Todo mundo sofre. Tira do teu bolso, do bolso de todo mundo, né? Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. E vai continuar sofrendo se não mudar. Então é isso aí. É o que a gente deseja. Recorda aqui com o repórter Record aqui. Quem que é? Nome. Rafael. O Rafael. O Rafael vai fazer a entrevista aí do Ribeirão Country Fest e também vai filmar. E ele vai deixar a mensagem de Natal dele aqui também. Vai falar do Natal. Todos os telespectadores, os parentes dele, vai deixar a mensagem dele aí. A gente está pegando todos os representantes da mídia e fazendo isso aí. Para você conhecer cada um, cada mídia televisiva, radialista, escrita, de todo jeito. Deixa a sua mensagem. Pois é. Agora é a mensagem do representante da TV Record. Já entramos no clima de Natal. Estamos aqui de toquinha. Desejar para todo mundo aí boas festas. Está chegando Natal, Ano Novo. Vamos aproveitar. Está junto com a família. As festas estão aí para aproveitar. Vamos aproveitar da melhor forma. Muita responsabilidade. Pedindo saúde, paz. Muito trabalho para o ano que vem. Porque não importa. Tem que trabalhar. Não dá para parar. Boas festas para todo mundo, geral. E aí o Papai Noel vem com o saco cheio de presente. Não vale saúde, nada. Tem que ser objeto. O que você deseja que o Papai Noel traga para você? Eu não vou pedir objeto. Eu vou pedir trabalho. Estamos trabalhando, a gente trabalha o ano todo. Não dá para não trabalhar. Tem que ser objeto. Tem que ser objeto. Mesmo que for impossível, mas que você tenha um sonho. Você é simplista. Estou com um celularzinho que está ruim, então se ele me trouxer um celularzinho novo, pode ser daquele da maçãzinha, já estou feliz já. Mas esse da maçãzinha é o seis? É o seis, é o seis. Quanto mais novo, melhor. Dá para mexer em mais coisa. Você está vendo aí, olha. Ele é humilde, um pedido simples, simplório, baratinho. Dois mil e quanto? Ah, uns dois mil e cem. Dá para parcelar, dá para parcelar. É caro, mas dá para parcelar. Parcela em doze, vai dar três anos. Ah, em doze, três, é perder de vista. É isso aí. Papai Noel vai trazer para ele. Está com o saco cheio. Forte Horse. Cutelaria, tabacaria, presentes nacionais e importados. Mercado Municipal, Box 1314. Rua São Sebastião, número 130. Telefone 36252324. Narguile, uma saída, 57 reais. Narguile, duas saídas, 79 reais. Bruxas e Magos, 95 reais. Carvão para Narguile, carvão de coco, carvão de bambu, carvão com pólvora e sem pólvora. A partir de 4 reais. Forte Horse. Cutelaria, tabacaria, presentes nacionais e importados. Mercado Municipal, Box 1314. Telefone 36252324. ProTécnica. A única empresa especializada em equipamentos de proteção individual de Ribeirão Preto e região. Várias marcas, produtos à pronta entrega. Atendimento diferenciado. Confira também nossos preços em máquinas e ferramentas. Moto Esmeril DWT 360W, 119,90. Furadeira 500W, Black & Decker, 129,90. Está precisando de uma parafusadeira? DWT 12V, 559 reais. Parafusadeira DWT 20V, 899 reais. E a gente vai estar fazendo uma promoção lá. Ele vai dar um tratamento. Ou até, ele vai fazer o quê? A gente vai estar fazendo um... O que você pode estar doando lá? Nós vamos doar hoje porque é uma noite muito alegre, uma noite muito feliz. Hoje nós vamos doar um clareamento dentário. Está aí. Clínica Volta de Assurriu, você vai pôr lá. Agenda arroba agendacomercial.com Isso aí. Manda até um telefone, nome, endereço. Que você vai estar participando do sorteio. Então eu vou levar esse aqui, a gente vai testar lá. Esse aqui eu estou levando para eu. E ele ainda deu esse aqui de presente aqui. E eu vou ver com ele se você consegue fornecer uma sacolinha. E a gente vai sortear lá no programa. E vai fazer a divulgação do WD40. Apesar que você nem divulgar, todo mundo conhece o WD40. Então ele vai fornecer, a gente vai sortear. É um produto da 51. Igual como a gente sorteou o Dia da Beleza, sorteou o Lido e Vinho. Sorteou também lá o clareamento dentário. E agora vem a pinga 51. Como tem também o WD que forneceu o anti-engripante para nós estar sorteando. Então você que assiste bem o programa, vamos fazer o seguinte. Entre em contato com a agenda comercial e participe do sorteio. A gente vai sortear um parmigiana por quinzena. Então a cada 15 dias vai ser sorteado um parmigiana para duas pessoas. Para vir comer aqui no restaurante, para conhecer a casa. Para saber como que funciona. E a gente vai estar aqui presente junto com você ao vivo aqui. Vai filmar você aqui para você estar sendo bem recebido. Para você ver como que é. E é só escrever lá por e-mail. Agenda.comercial.com E falar, eu quero participar da promoção da Trípole. Trípole Restaurante. Aí você vai marcar com a gente, a gente vai vir aqui, vai trazer você e vai parabenizar pelo sorteio, não é isso? Com certeza. Vai ser um prazer receber a promoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho